Posso entrar? O que você quer? Na verdade, eu estava muito preocupado com a senhora. Só queria ter a certeza de que estava bem. É que eu juro que se soubesse que a senhora estava lá no estábulo aquela noite, fique sabendo que eu teria arriscado a minha vida para salvar a senhora. Acredita em mim. Você quer mais alguma coisa? Eu queria só dizer mais uma coisa, senhora. A senhora sabia que... Bom, que o Alessandro me mandou embora da fazenda? Por quê? Eu não tenho certeza, mas fiquei pensando sobre o assunto e... cheguei a uma conclusão. Qual? Que foi por sua culpa, senhora. Por minha culpa? Sim, sim. Com certeza a senhora falou com ele ou com a sua mãe sobre as coisas que eu disse o outro dia. ou eu estou enganado. Mas é claro que eu falei sobre isso com a minha mãe. E eu perguntei mesmo se ela por acaso conhecia você. E ela negou. Ela negou. Olha só, dona... A próxima vez que perguntar para a dona Graziella se ela me conhece... a senhora vai mostrar essa... pulseirinha. Mas por que ela está com você? Sua mãe que me deu, mas em troca eu tenho que... guardar um segredo. Que segredo? Como eu disse, senhora, naquele dia toda a informação tem um preço. em breve eu vou embora daqui. Então a senhora já está avisada. Me procure. Com licença, senhora. Música 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 No vayas presumiéndonos